Boa tarde, pessoal! Bom, estamos aqui, mais uma Cup's Party, a minha quarta edição. Eu quero agradecer a todo mundo pela oportunidade de estar aqui. E esse ano foi muito especial de ser escolhida uma das Guildmasters da Cup's Party. Eu fiquei muito feliz. Eu sei que o pessoal da organização talvez não esteja ouvindo, mas eles vão ver o vídeo. Já quero agradecer desde antemão. Bom, o palco é chamado de Makers. Todo mundo aqui sabe o que é Maker? Não? Tem gente que não sabe. Então, nós vamos falar um pouco dessa parte de Movimento Maker. Mas todo mundo associa o Movimento Maker com crianças, com coisas livres. E eu quero mostrar algo voltado a cursos técnicos, tá bom? Então, eu quero relatar a vocês um pouco das minhas experiências como professora de curso técnico em eletrônica, tá bom? Então, vou contar algumas coisas aqui. Bom, falar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu faço, um pouco da minha formação. Falar do famoso cara chamado Arduino, que todo mundo ouviu falar, mas às vezes não sabe o que é. A gente vai dar uma pincelada bem rápida. Falar... O pessoal fala muito que o Arduino é fácil, extremamente fácil. Acho que alguém leu cantando, né? Mas ele não é. Ele tem algumas coisas que tornam ele difíceis e queria mostrar aqui. Falar as diferenças dos cursos livres para os cursos técnicos, que a galera faz muito curso de aperfeiçoamento, mas também tem essa formação legal que o técnico também é uma coisa mão na massa. Falar do ambiente acadêmico, Arduino, um antes e um depois. E dos eventos pré-tech, porque o meu início não foi dando aula, mas o meu início foi participando de eventos, tanto que a minha primeira Campus Party foi em 2016. Então, já tem alguns anos aí e a docência tem bem menos tempo, mas queria falar desse transporte da parte de eventos para a parte acadêmica. E contar algumas experiências que eu chamo de diário de bordo. Tem algumas histórias, não vou conseguir relatar todas, porque são muitas, mas algumas marcantes. Tenho falado aqui. Bom, opa... Ai, meu Deus, deu spoiler dos slides. Devagar. Bom, vamos lá. Eu sou a Gedeane Kenshima, mas pode me chamar de G, porque meu nome é muito complicado, o pessoal às vezes não lembra como chama. Eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação, pelo Instituto Federal de São Paulo. Tenho curso técnico em Automação Industrial, também pelo Instituto Federal de São Paulo. E sou professora na E-Tech Albert Einstein, que fica aqui em São Paulo, na região da Casa Verde. Eu tenho experiência com a parte de Arduino e circuitos vestíveis desde 2013. Eu comprei um kit, comecei a brincar em casa, comecei a fazer algumas coisas. E em 2015 foi quando eu comecei a me apresentar para levar a palavra do Arduino. Tipo, com licença, você já ouviu falar de Arduino hoje? É uma das coisas que eu faço. Vamos dizer que é um evangelismo de Arduino, através de oficinas, através de palestras, através de cursos. Eu sou instrutora na Impacta Treinamentos, na parte de Arduino, imagina, né? Arduino. E no Centro de Treinamentos da Nova Tec. Então, a Nova Tec também tem oferecido alguns cursos e já ministrei uma oficina de Arduino lá. Foi bem bacana. E esse ano, tipo, já tive que colocar aqui, tipo, Guild Master da Cups Party. Eu fiquei honrada com esse título. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus, esse negócio fica passando. Vamos, devagar. Devagar. Foi. Ah, agora ele está indo meio rápido, está meio acelerado ele. Bom, vamos lá. O famoso Arduino. O que é o Arduino? Falando em palavras muito simples, eu diria que a gente está integrando o mundo físico com o mundo da computação. Tá bom? Então, há muita separação disso quando a gente fala de computador. Então, a gente tem o computador, tem os softwares que rodam lá. Isso tudo fica no mundo virtual, né? E, às vezes, a gente quer fazer uma integração com o mundo real. A gente quer ver qual é a temperatura daqui do ambiente. A gente quer fazer algo acender automaticamente. Por exemplo, quando eu passar no meu corredor, eu quero que a luz acenda automático. Então, essa integração da computação com o mundo físico forma o Arduino. Ele é chamado de plataforma de prototipagem rápida, ou seja, ele não é o produto final, mas ele serve para você ensaiar coisas que envolvam eletrônica e programação. Então, essa parte de integração do mundo físico com o mundo da computação, o Arduino é uma boa porta de entrada para fazer isso. Todo mundo imagina o Arduino com essa placa azul ou esverdeada, né? Mas existem diversas e diversas versões do Arduino. Essa versão é chamada de Uno. É a porta de entrada para makers e futuros makers, tá bom? E a primeira coisa que a gente faz com o Arduino, para saber se ele está funcionando, é acender um LED. Então, a gente chama de Blink ou Blink LED, que é esse experimento aqui de acender e apagar durante um segundo. Agora, o que é o movimento maker, né? A gente está resgatando muito a cultura do faça você mesmo. Por quê? Teve aquele boom da revolução industrial, então, todas as coisas industrializadas, a gente compra um monte de coisa com preço bom, barato e tal. Mas o maker, o nome maker, apesar de ser um nome muito recente, foi algo que sempre existiu. Sempre existiu o maker. E o que é que faz o maker? Ele põe a mão na massa, não necessariamente Arduino, não necessariamente eletrônica, não necessariamente código. Mas, por exemplo, alguém tem algum conhecido, o avó, a mãe, a tia, a irmã, a namorada, o namorado, sei lá. Alguém que já costurou uma própria roupa, sabe? Alfaiates, costureiras, modelistas. Todas essas pessoas também são makers. Elas põem a mão na massa, elas não compram a roupa pronta. Elas compram o tecido, vai e costura e faz a roupa, né? Você tem os artesões, as pessoas que... Ah, eu pego barro, modelo, faço vasos, faço coisas. Pessoas que fazem joias, que fazem bijuterias, que vendem a sua arte na praia. Eles também são makers, tá? Então, todo mundo que faz algo com as suas próprias mãos é um maker. E a gente está resgatando essa cultura, inserindo algo mais tecnológico, envolvendo o Arduino, porque ele é bem facilitador de eletrônica e programação, tá bom? Então, aqui tem um experimento do Arduino. Então, tem um sensor aqui de proximidade. E aí, ele faz ativar o motorzinho quando você se aproxima. Então, já é algo que você pode implantar, por exemplo, lá no portão de casa, um controle de acesso, coisas assim, tá bom? Então, falando rápido de Arduino e movimento maker, são essas coisas. Agora, o pessoal fala, ah, o Arduino é fácil, extremamente fácil. Não, ele não é tão fácil assim, né? Eu ouvi recentemente pessoal falando, ah, mas o Arduino tem tanta coisa pronta, ele tem uma comunidade tão grande, né? Mas, ele tem algumas dificuldades. Por exemplo, o Arduino é chamado de plataforma open source. Significa o quê? Ele é de código aberto e livre. Todo mundo pode fazer as suas próprias placas, construir os seus códigos e não vai ser considerado pirataria, tá? Mas, as pessoas se apegam com o que está na internet e não customizam isso. Ah, eu quero, quando eu apertar um botão, acenda a luz, por exemplo. Ah, mas eu queria trocar esse botão por um sensor. Aí, a pessoa já fica travada. Ela só sabe fazer com um botão e não sabe customizar, entendeu? Não entende muito bem o que faz o código. Como ele é uma comunidade mundial, existem pessoas do mundo inteiro que falam a linguagem Arduino. Então, nessas comunidades existem fóruns, existem youtubers, existem pessoas que compartilham esse conhecimento. E aí, a pessoa, em vez de querer aprender para fazer, ela pede para alguém fazer para ela, né? Sabe, eu participo de muitos fóruns, aí chegam as pessoas e falam, ó, eu estou com trabalho aqui, eu tenho como alguém fazer para mim? Só que esse fazer para mim consiste num freelancer, né? Então, você tem que pagar, mas às vezes as pessoas, ah, mas o fulano de tal faz de graça. Então, acontece isso muito em comunidade. Então, elas querem que as pessoas façam para ela e não ela colocar a mão na massa. E não procurem entender o que se passa por dentro. Então, usa aquilo dali para necessidade, mas tem toda uma arquitetura, tem todo um trabalho ali dentro, né? E é isso que eu procuro levar para as pessoas. Eu não quero que elas usem simplesmente por usar, mas eu quero que elas, pelo menos, entendam o que se passa um pouco ali dentro. A gente vê muita coisa nesses fóruns. Bom, agora falando um pouco das diferenças de cursos técnicos e cursos livres. Bom, o que a gente encontra num curso técnico? É uma educação profissional. A gente tem o ensino fundamental, a gente tem o ensino médio, a gente tem o ensino superior. Mas nós também temos, como profissão, ter um curso técnico, isso já faz muito tempo. Então, técnicos em eletrônica, técnicos em mecânica, informática e administração, e tantas e tantas áreas, né? É uma formação mais rápida do que um superior, mas você sai com bastante aprendizado, com bastante mão na massa também. Você tem um embasamento teórico, porque você não vai fazer as coisas sem saber do que está se tratando, e também tem as práticas, também, a laboratórios lá. E aí consiste de muito cálculo, de muito exercício, tem muita coisa que precisa fazer, né? Então, o aprendizado é por você ler, por você ouvir, e principalmente quando você também coloca a mão na massa. O que acontece que eu vejo em alguns cursos técnicos? Alguns professores acabam se apegando muito a métodos antigos, né? Nós estamos na geração milênio, né? Só que nós temos alguns professores que pensam muito antigo, e eles acabam aplicando a mesma metodologia que ele fazia há 20, 30 anos, com o pessoal de hoje, que tem uma mentalidade completamente diferente, que aprende de uma maneira diferente. Talvez você já tenha sentido isso na sua faculdade, ou no seu curso técnico, tem alguns professores que são muito engessados. Então, no curso técnico, algumas vezes você encontra alguns casos desses. E são muitas horas de curso, né? Então, você tem 3, 4 meses de várias disciplinas que você estuda, estuda, tem teoria, tem prática. Então, o que você vai encontrar no curso técnico é algo bem intenso, né? Agora, os cursos livres, você tem assuntos mais focados, né? Então, ah, eu quero fazer um curso de Java, né? Então, você vai lá, vai estudar Java, então você vai ter um curso lá que você pode fazer e vai ter uma certificação. No caso do técnico, você não vai escolher só o Java, você vai ter uma grade de matérias, você vai ter matérias que você gosta e que você não gosta. E, no caso do livre, você vai focar naquilo que você quer. Às vezes, você tem um conteúdo prático, mas você não tem tanta teoria. Como é muito rápido, então a pessoa mostra rapidamente o que está acontecendo e joga um exercício, joga atividades para vocês fazerem. E vocês fazem, tal. Então, é uma coisa bem rápida, né? Pode ser um curso de aperfeiçoamento, você já sabe do conteúdo, mas quer avançar um pouco mais. Às vezes, você precisa de uma certificação daquele assunto. Então, você faz um curso livre. Ou você quer ser introduzido ao assunto. Então, ah, eu não conheço nada de JavaScript. Então, eu vou fazer um curso para ter uma introdução de JavaScript e depois ir aprendendo mais e mais. Os professores de cursos livres, geralmente, eles têm métodos muito recentes. Eles estão sempre em atividade, estão sempre buscando novidades. E aí, eles procuram métodos que sejam mais eficazes e bem modernos. E são poucas horas. Às vezes, é um curso de três horas, quatro horas, seis horas, oito horas, 24 horas. Sei lá, mas são cursos que não passam muito de três meses. Enquanto o curso técnico, você tem uns dois anos aí de experiência. Bom, vamos lá. Eu comecei com cursos livres, né? Então, qual foi o meu início? O meu primeiro minicurso ou workshop foi de Arduino básico no Instituto Federal de São Paulo, onde eu estudei. E eu fui convidada pelos professores da área da informática. Então, esse foi o meu primeirão, o primeirão mesmo. Eu estava com 40 pessoas, não sabia o que fazer, nunca tinha dado curso. Aí, eles dividiram. Em 2020, já facilitou um pouco a minha vida. Mas foi a minha primeira experiência em 2015. Setembro de 2015, na semana de ciência e tecnologia, chamada Cedicitec. Tá bom? Todo ano eu estou... Eu virei tipo arroz de festa. Todo ano eu participo do Cedicitec. O outro aqui... Opa! O outro aqui... Ai, meu Deus. Um outro curso que eu tenho feito bastante, o curso livre, é um curso de bordado eletrônico. Aí, o pessoal... Mas, peraí, você borda com eletrônica? O que é isso? Né? Mas, é... O que é que aconteceu? Quando eu usei Arduino, eu vi a possibilidade de costurar o Arduino. Então, tem uma plataforma chamada Arduino LiliPad, que você usa e costura, para você fazer as ligações, não são fios, né? E isso gerou diversas oficinas. Eu tenho rodado bastante, principalmente São Paulo, interior de São Paulo, no Sesc, para fazer essa oficina. Essa foi no Sesc Santo André, no final do ano. E, principalmente, eu falo moças da terceira idade. Então... Mas, também, crianças, jovens, adultos. É algo que introduz eletrônica para quem nunca viu. Faz perder o medo, né? Porque... Ai, pode dar choque, pode machucar, pode quebrar. E isso faz elas perderem o medo. Aí, elas fazem a parte de customizar o tecido, usando feltro, usando bordado, técnicas de bordado. E elas costuram a linha condutiva com LED e bateria. Então, ele acende, tá? De algumas, já saíram bolsas. É algo muito divertido. E é legal essas senhoras aprenderem... Eletrônica não é tarde. Elas sempre associam... Ai, é o meu marido que entende disso. É o meu filho que entende disso. Mas, elas chegam em casa assim... Ai, eu também fiz, sabe? E, quando elas acendem um LED, uma luzinha, elas chegam a abraçar. Elas ficam muito, muito felizes, tá? E, daquelas que falam assim... Ai, eu quero que você vá lá em casa. Eu quero que você vá lá jantar. Traz um mimozinho, sabe? Tipo vovó, assim, bem carinhosa. Então, é uma experiência muito boa. Essas que eu tenho aqui. Bom, agora, falando do ambiente acadêmico, né? O que é que acontece? Ali, eu falei de cursos livres que eu fazia. Mas, eu, como técnica e engenheira e tal, eu passei por bastante coisa. E, o que é que acontecia? Eu vou falar mais do foco da eletrônica com a automação, que é a minha área. Os professores dizem que o Arduino facilita demais a vida. Eles tinham um preconceito gigante, assim. Quando eu falei, ah, eu quero usar Arduino no meu TCC, no meu trabalho de conclusão. Você vai usar Arduino? O quê? Você está doida? Você tem que usar PIC 8051, que são microcontroladores clássicos, sabe? Eles queriam que eu fosse no difícil. Eles diziam que o Arduino era muito fácil. E eu tive que bater o pé com os professores para eu poder fazer algo com o Arduino no meu trabalho de conclusão da graduação. Não tinha na grade. Era algo fora da grade. Eu aprendi sozinha, pegando um kit e treinando toda semana. Aí, como é que funciona aqui? Aqui é uma placa simulando aqui um PIC, né? O PIC é o microcontrolador, então ele vai ter um chipzinho aqui no meio. E aí, eu faço a integração com o mundo externo, acendendo LEDs, ligando motores e lendo outras variáveis. Só que você tinha que construir essa placa, você tinha que adquirir um gravador externo. Esses gravadores eram caros, às vezes era só o professor que tinha para a sala inteira. Era uma coisa que dificultava muito, sabe? E aí, o pessoal que queria fazer projetos com eletrônica, livremente, tinha que estudar toda uma teoria disso. Isso aqui se tornou bem, bem puxado. Hoje, o que é que nós temos aqui? Nós temos, o Arduino entrou na grade curricular. Agora, tem matéria que, em vez do professor usar o microcontrolador clássico, ele usa o Arduino, sabe? Então, alguns ainda são resistentes, mas a maioria já cedeu aos encantos do Arduino. Então, essa aqui é uma... o Arduino está aqui, tá? Essa plataforma, essa placa foi desenvolvida na E-Tec, onde eu leciono, tá? Foi desenvolvida por um grupo de professores. Então, os alunos não têm o trabalho de ficar fazendo circuitos em protoboard. Eles usam a placa, que já tem sensores, LEDs, entrada para motor, buzzer, botões, chaves. Então, eles já têm as coisas ali só para ligar os fiozinhos no Arduino e programar. Facilita muito. Outras escolas desenvolvem os seus próprios kits, os seus próprios meios para ensinar, tá bom? O curso da área de TI também tem aderido muito ao Arduino. Arduino, então, projetos envolvendo robótica, muitas faculdades de engenharia da computação têm utilizado o Arduino nas suas grades para fazer projetos, tá bom? Então, não está só restringido a eletrônica. Até pessoal da área de design mesmo, alguns têm até uma introduçãozinha ao Arduino para saber do que ele trata. Bom, agora dos eventos para a E-Tec, como é que eu fui parar numa E-Tec, né? Sendo que eu participava de tantos e tantos eventos, mas surgiu a vontade de lecionar. Eu trabalhava numa metalúrgica, tá? Eu era montadora, montava a peça, sentava no chão, sujava a mão de graxa. Uma única mulher de chão de fábrica, sabe? E aí, quando foi 2015, eu trabalhava lá, mas eu fiquei falando assim, cara, eu me encontrei, é isso. Eu quero ensinar o que eu sei para as pessoas. Eu quero lecionar. Aí todo mundo, ai, mas ser professor não dá dinheiro. Eu falo, gente, o que dá dinheiro é pai e mãe, ou você ser cantor de sertanejo ou de funk. Isso dá dinheiro. Outros trabalhos, você tem que ralar muito, né? E professor, você tem que ralar dobrado. Mas eu senti que essa era a missão. Eu queria entregar conhecimento, e não só nos cursos. Eu queria também experimentar esse ambiente acadêmico. Essa daqui é a professora Rita Luz, né? Professora Rita é professora do curso de informática da ETEC Albert Einstein. E como é que ela me conheceu? Uma aluna dela, que ao mesmo tempo que era aluna da ETEC Albert Einstein e aluna do Instituto Federal, ela viu uma palestra minha na SEDCITEC. E aí ela me indicou para a professora Rita, que prontamente me ligou, já me acertou. E em outubro de 2016, eu participei pela primeira vez lá de uma semana de tecnologia. E aí eu falei, Rita, eu gostaria muito de dar aula, né? Mas sabe qual era a maior trava? É formação. Eles querem mestrado, doutorado, escambau A4. E só com a graduação você fica um pouco engessado, né? Eu estou com um mestrado que está meio arrastando, não sei se eu vou terminar, espero que sim. Mas está bem puxado, sabe? Com esse monte de evento que participo. E aí a possibilidade de uma escola técnica, pelo menos eu poderia entrar só com a graduação. E aí você vê que a vez que eu fui lá foi em 2016. Depois eu estive lá em uma oficina de Arduino. Depois eu estive na semana de tecnologia de novo. E quando chegou no final de 2017, a Rita falou, Gedeane, abriu vaga para professor substituto. E é as suas áreas, até para eletrônica. Aí eu fui, fiz a prova, passei por aula, teste, tudo. E aí eu consegui. E aí 1º de março foi o dia que eu comecei, entrei em sala de aula. E praticamente não sabia o que fazer, porque a sala de aula é muito diferente de uma palestra. É muito diferente. Você tem toda uma preparação, você tem todo um cuidado para passar o seu conteúdo. Você tem que ficar revisando aquilo um monte de vez. E às vezes o que acontece? Eles entregam uma disciplina para você que não é do seu domínio. Se alguém aqui é professor, com certeza já passou por isso. Ou você que é aluno, talvez fale, Ai, mas aquele professor dava uma aula tão ruim. Mas às vezes o professor dava aula ruim porque é a matéria que não é a área dele. Sabe? Isso, todo professor início de carreira passa por isso. De entrar numa área que não é a área dele e ter que dar uma aula que não é a aula que ele domina. E ele tem que se virar nos 30. Isso aconteceu comigo. Quais foram as minhas primeiras turmas? Era o último semestre do curso técnico em eletrônica. E o terceiro ETIM que é o médio integrado. As disciplinas de sistemas de automação 2 e sistemas microprocessados são disciplinas do meu domínio. Por quê? Sistemas microprocessados o pessoal usa Arduino. E automação é a minha formação, tanto técnica como engenharia. Aí eu, beleza. Aí quando chegou no ETIM, eles me deram segurança eletrônica, que nada mais é do que redes de computadores, que é uma área que eu não domino. E eu, putz, o que é que eu vou fazer? Aí, taca-lhe pau para estudar, né? Então, eu tive que estudar um pouco de redes para passar. E eu, assim, mano, que aula ruim. Eu estava com aquela sensação. Que aula ruim. As outras matérias, eu sei. Mas essa de segurança eletrônica, eu não sei. Eu tenho que estudar. E às vezes eu virava. Às vezes eu chegava na aula virada, porque eu fiquei estudando para passar algo para eles. E tentar passar da maneira mais simples. Mas aí, o que acontece? Vocês, com certeza, final de ano, alguns, para alegria ou tristeza de alguns, tem o pessoal que taca uva passa em todas as comidas, né? Vocês vão comer maionese com uva passa, arroz com uva passa, tudo com uva passa. No meu caso, eu taco arduino em tudo, entendeu? Então, era uma matéria de redes, mas eu consegui colocar arduino ali no meio, sabe? Então, eu faço essa analogia com uva passa. Eu sou da outra time que não gosta de uva passa nas coisas, tá? Bom, vamos lá. Essa é a foto da minha primeira turma. Primeiro semestre de 2018. Aqui foi uma confraternização que eu fiz com eles. A minha mãe gosta de cozinhar. E eu levei umas comidinhas para eles, né? Então, tinha bolo, tinha torta, tal. Aí, eu lembro que eles socaram até o bolo, que eles falaram que o bolo estava muito bom. Eles socavam o bolo dentro de copinhos descartáveis para levar para casa. Foi muito engraçado. Não está todo mundo aqui, mas vocês repararam de uma coisa? Tem uma menina só na sala. Eu tenho que lidar majoritariamente com homens. Então, aí, alguns podem pensar, nossa, mas eles te respeitam. O único que parece assim, tá? Eu, graças a Deus, eu não tive nenhum problema de alguém, tipo, alguma ação de machismo ali dentro por eu ser mulher e estar numa área técnica, tá? E eu incentivava muito essa aqui, a Stephanie. Eu incentivava muito ela porque ela se sentia inferior aos meninos. Ela falava que não tinha voz ativa. Ela queria falar, os meninos tampavam ela, assim, abafavam a fala dela. E ela, até uma vez, tem uma experiência que ela me contou que estava prestes a perder o trabalho porque estava acabando o tempo do curso e o tempo de estágio, sabe? E aí, ela falando lá para o pessoal, pelo amor de Deus, eu preciso ficar com esse emprego. Eu preciso pagar meu computador. Eu aceito até que reduzam o meu salário. Ela falou. Eu, Stephanie, pelo amor de Deus, você não fala isso. Não fala, você tem que valorizar o seu passo. E você é uma técnica em eletrônica. Por uma, é tech. Você não é qualquer uma. Você não se submete a isso. Aí, professora, mas eu posso ficar sem emprego? Eu posso ficar sem pagar meu computador? Eu, não. Você acha que não vai surgir oportunidade para você com essa formação que você tem? Né? Eu incentivo ela para caramba, né? Então, eu tive essa experiência de ter essa menina na sala e aprender muito com ela também. Essa outra turma aqui, eles são o meu terceiro etim do ano passado. Então, aqui é um médio, né? Garotos de 16, 17 anos aqui. É que não dá para ver muito bem, mas eles estavam crimpando o cabo de rede. Essa era aquela matéria que eu não sabia. Eu tive que aprender a crimpar cabo de rede para ensinar para eles. Com duas meninas na sala também, a maioria meninos. Foi bem legal isso aqui. Bom, essa aqui é a minha turma do terceiro semestre do ano passado. Agora, eles estão no quarto, né? Tem alguns intrusos ali, uns dois, três intrusos ali que estavam ali, mas a maioria deles é do terceiro. Aqui tem uma mulher, mas, na verdade, tem três na sala. As outras duas tiveram um problema no dia e elas não estavam lá. E o quarto semestre que eles acabaram de se formar. Então, bom, essa aqui é professora também. A outra menina, só tinha uma menina na sala, ela não estava na hora da foto. Mas isso aqui foi na apresentação de TCC deles. Bom, experiências como docente, fase de adaptação. Eu achava muito estranho alguém me chamar de professora. Tipo, ô, Pro, ô, Pro. A coisa que eu mais já achava estranha era o etim. Pro, posso ir no banheiro? Tipo, eu, vai. Eles pediam autorização, eu achava isso muito engraçado. Eu verifiquei também que havia muitas lacunas no ensino. Eu chegava lá na sala e falava, ô, vocês viram esse tema, esse tema ou aquele tema? Não, não vi. Então, eu vi muita coisa de lacuna e muita coisa também de... Às vezes, falta de interesse. Às vezes, não é a matéria que eles queriam. Às vezes, estavam cansados de trabalhar o dia inteiro. Ou excesso de trabalho. Às vezes, eles tinham muitas faltas, porque tinham que trabalhar, viajando, coisas assim. Comparação com outro professor, eles fazem muito isso. Principalmente, isso é matéria dividida. Então, eu dividi a matéria com o etim, com outro professor, e eles ficavam comparando, né? Ah, e por que você passa coisa legal e o outro professor não passa? Se fosse ouvir pra caramba, né? E o salário, ó, é realmente... O Chico Anísio nunca fez tanto sentido pra mim, depois que eu entrei na sala de aula. Tudo que acontece naquela escolinha, acontece em sala. Todos aqueles personagens, sempre tem algum aluno que faz aquilo. Bom, frases cérebros de alunos. Pro é pra fazer o quê? Sempre. Você explicou tudo, você mandou um e-mail, você fez um texto, você fez tudo. Pro, o que é que é pra fazer? Sempre. Aí eu mando muito e-mail. Pro, eu não recebi o e-mail, eu não li o e-mail. Você escreveu muita coisa, eu não li. Ouço isso muito. Você trabalha ou você só dá aula? Tô lá, tipo... Não, tô aqui porque eu quero, né? Tô aqui passeando, assim, só pro livre e espontânea vontade, né? Mas eu faço o que eu gosto, tá? Apesar de parecer brincadeira assim, mas eu gosto muito do que eu faço, tá? Mas a gente tem que ganhar dinheiro, tem que pagar os boletos, né? Então, às vezes o pessoal... Ah, o professor não trouxe caderno, não. Você fala, ó, eu quero entregar um exercício aí, copia aí. Ah, o professor não trouxe caderno, não trouxe caneta. Eu pensei que era a sola de laboratório. Os jumpers são os cabinhos usados lá pra ligar o Arduino. E eu falo, gente, traz jumper, pelo amor de Deus. Ah, o professor não tem dinheiro, não. Ah, o professor não deu, não tem o dinheiro pra comprar. Ah, eu falo, é, mas o dinheiro da Heineken não falta. O dinheiro do cigarro não falta, mas o dinheiro pra comprar um jumper vocês me rolam, né? É, pedi pra ir embora sempre antes da hora. É, ai, professora, meu cachorro tá doente. Ai, porque eu não sei o quê. Sempre tem uma coisa. Eu falei, mas de novo, toda semana você vai embora mais cedo, né? E a frase última, professora, não funcionou. Aí você chega lá e funciona. Eu acho que professores têm dons mágicos, né? Bom, vamos lá. Coisas pra você atrair atenção pra quem for professor ou pretende ser, né? Você tem que falar a mesma língua que eles, sabe? Então, não adianta você chegar com uma fala toda rebuscada, tentando falar bonito. Isso os alunos não estão entendendo, tá? Então, fala a mesma fala que eles. Fale a mesma linguagem que eles. Converse sobre tudo. Às vezes, há assuntos de memes que eu falo muito. Eles riem, eles conversam pra caramba. Impor regras, às vezes, também é chato. A gente conversa, né? Então, vamos lá. Ah, vamos fazer isso e aquilo, né? Ver a interação deles com vocês. Por quê? Às vezes, eu quero assim, desse jeito, assim, assim, acaba o pessoal se afastando. Talvez alguém já tenha passado por isso como aluno, tá? Experiências anteriores, eu também falo bastante. Também gosto de ouvir as sugestões deles. Então, eu já fiz formulário. Gente, como é que tá a aula? A aula tá legal? O que vocês têm de ideia pra melhorar a aula? Tá indo muito rápido e tal. E trouxe alguns convidados. Um deles, o professor Newton Braga, que é o Master Blaster da eletrônica no Brasil. Trouxe ele, o Valdir Reis, também, que é um grande amigo. Então, eu levei eles lá pra fazer uma palestra. Foi muito bem aceito. Foi muito legal. E alguns professores, ah, eles não gostam de palestra, não. Meu, o auditório lotou. Foi muito bacana isso. Bom, pra quase fechar aqui, falar dos diários de bordo, né? Isso aconteceu de uma forma muito informal. Porque eu sempre, toda vez, eu tinha alguma história que acontecia na sala. Toda aula tem alguma história. E aí, eu comecei a escrever no Facebook de forma privada e omitindo o nome de todos os alunos. E o pessoal, mas, GDN, migra pra uma plataforma mais formal, que a gente possa procurar lá depois e ler. O Facebook é ruim. E aí, tinha muitos comentários, sugestões de professores, pra falar assim, nossa, também aconteceu isso comigo. Era bem legal. E aí, eu fui pra essa plataforma chamada Mídio. Então, se vocês procurarem em mídio.com, arroba GDN e Gomes, vocês vão ver as histórias do diário de bordo da ProG. Eu tenho até que atualizar, que tá meio faltando algumas histórias. Bom, vamos lá. Algumas histórias. As primeiras provas que eu dei, todo mundo fala prova, né? E aí, eu fiz uma prova longa. Eu achei que eles iam tirar de letra. E eles não conseguiram tirar de letra. Eles demoraram pra caramba. Então, eles fariam rápido, só que não. Eles não fizeram rápido. Reclamações. Eu mandei, eu falei, gente, eu quero o celular aqui. Ai, professora, não vai poder usar o celular. Não, não vai usar o celular. Você pode usar suas anotações. Vocês podem usar impresso, mas celular não, né? Ah, eu faço uma revisão de conteúdo. Manda alguma lista. Ninguém faz. Todo mundo não revisa, não revisou nada. E é aquela coisa. Pro, pode ser dupla? Pode. Você, Deus, Malmé. Buda, entidades afro. Se você for ateu, você faz sozinho. Né? Aí, é você e o seu cérebro, né? Bom, uma outra aqui. Eu peguei quatro relatórios iguais. Isso aqui foi no Etim. Ó, eu botei aqui lado a lado. Eles eram iguaizinhos. Os mesmos prints, as mesmas falas. Era igualzinho. Eu botei na internet, assim, no Facebook. É... O que vocês fariam se pegassem os quatro relatórios iguais? Aí, choveu de comentário. Aí, teve um amigo meu que foi muito drástico. Ele falou, expulsa os quatro. Eu, nossa. Não, não, não. Calma. Menos, menos, menos. Mas, eu acabei zerando todos e mandei eles fazerem um trabalho individual. Aí, eu falei pra eles. Ó, eu peguei quatro relatórios iguais. Eu não vou apontar quem foi. Todo mundo tem consciência se pegou ou não pegou o trabalho, tá? Mas, eu vou zerar todos eles e passar um trabalho. Aí, tem aquele aluno que é sempre espiritado. Ô, pró. Mas, foi o fulano que fez ali, que mandou tudo. Deu todo mundo, assim, em coro, na sala. Cala a boca! Ela falou que não ia falar o nome. E, ele falou, assim, tipo, abertamente. Bom, essa foi muito engraçada. Eu tava dando aula pro quarto semestre do ano passado. E, o pessoal do terceiro passou no corredor. Aí, eles me viram, foram me cumprimentar. Aí, eu tava dando uma prova pro pessoal do quarto. Aí, eles, oi, professora. Aí, nesse dia, eu tinha levado as comidas que minha mãe tinha feito. Eu falei, ó, eu trouxe as comidas que a minha mãe trouxe. Minha mãe tá aí. Vai lá falar com ela. Aí, um deles falou, ah, mas eu vou lá pedir a sua mão. Aí, eu, ah, minha mão tá aqui, é só cortar ele ao outro. Não, professora, ele vai te pedir em casamento pra sua mãe. Eu, gente. Foi bem engraçado isso aí. Eu falei, mas eu duvido que você vai lá falar com ela. Bom, é, há uns conselhos de classe nas salas. E aí, uma professora falou, Nossa, seus alunos são apaixonados por você. Perguntaram se você era solteira, se você era comprometida, não sei o quê. Aí, eu cheguei na turma e falei, Oi, eu tô ouvindo uma história aí que vocês estão apaixonados por mim. Aí, eles, a gente sabe quem falou. A gente sabe qual foi a professora que falou isso. Eu falei, ah, foi ela mesmo. E vocês perguntaram se eu tava solteira. Aí, veio um assim, e você tá solteira? Tipo, ele ainda insistiu. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Bom, essa daqui foi recente. Essa aqui foi a mais fresca, né? Eu tava falando de metrologia, que é a arte de você medir as coisas. E aí, eu falando, Gente, ó, pra você usar uma régua, você começa do zero. Né? Começa ali do zero, e você vai ter a sua medição. Aí, vem o cara, Professora, a minha régua começa do oito. Aí, todo mundo, Dã, né? Aí, tipo, Todo mundo, assim, Ah, não, aquele meme, assim, né? Tipo, foi esse. E aí, eu continuei falando, Gente, mas as costureiras, elas usam coisas pra medir, né? Eu ia falar da fita métrica. Aí, o cara, Ah, mas elas não usam alfinete pra medir as coisas? Isso foi essa semana, tá? Bom, vamos lá. Quais são as minhas turmas atuais? Eu estou, aumentou a minha carga de turma. Eu estou com o terceiro módulo de eletrônica, com duas disciplinas. O quarto módulo, com uma disciplina. E eles ficaram, Aí, professora, você vai dar uma matéria pra gente? Eles começaram a reclamar. O segundo é Tim, com metade da turma, e o terceiro é Tim, com outra metade. Todas as matérias que eu domino, graças a Deus. Opa! Vamos lá. Bom, os mimos, Eu ganhava muitos mimos na sala, né? Tinha um cara que me dava chocolate toda semana, Paçoca e tal. Eu ganhei cookie, chocolate, Ganhei uma maçã, Acho que a maçã foi a mais assim, Caraca, eu ganhei uma maçã. E ganhei uma caneca dos meus alunos, O Adriano, o Adriano tá aqui, E o Abel. Eles me deram uma caneca, Escrito cabra bom. Pra quem não conhece o sentido do cabra bom, É da escolinha do professor Raimundo. Ele sempre, quando o cara acerta a pergunta, Fala, cabra bom! E eles falavam isso muito na sala, E eles fizeram uma caneca pra mim. Eu fui escolhida como professora para a ninfo, Foi a professora que falou pra turma do terceiro ET no ano passado. Fiquei muito emocionada com isso. E nessa semana fizeram um show de mágica na minha frente, O cara pegou as cartas e fez um show assim, Foi meio engraçado. Pra finalizar, Se você pensa em entrar na área da docência, Não seja o professor do século XX, Que dá aula do jeito do método XIX, Pra alunos do século XXI. Cara, é um conflito de gerações. Isso acontece. Então, mesmo que, Ah, mas eu sou muito velha, Eu sou sem coisas velhas. Não. Procura as coisas atuais. Tem muita coisa legal. Você vai estudar bastante. Isso aqui é só a minha pilha de livros, Que eu botei tudo. Assim, tá faltando livros. Tá aqui. Trâmites de coordenação. São chatos pra caramba. Então, Ah, troca de horário. Essas coisas. Isso é bem chato. Se importe com eles. Às vezes eles querem sua atenção. Às vezes eles querem conversar com você. O pessoal só chega na sala, Dá aula e sai. Acontece isso muito. A minha experiência como maker. Ser uma professora maker ajudou pra caramba. Trazendo coisas atuais. Pessoal. E o movimento maker precisa entrar em sala de aula. As pessoas precisam parar de pensar em gessado. E fazer as coisas com as próprias mãos. Bom, Pra você, Aluno, Não fique só no que o professor passa. Faça coisas além. E não adianta reclamar. É porque o professor não deu isso, Não deu aquilo. Mas você também não procurou. E o que acontece? Às vezes reclama na sala, Mas fica lá no celular, No computador, Fazendo qualquer coisa. E não presta atenção. E a culpa não é sempre do professor. Às vezes a culpa é sua também. E tem hora pra tudo. Tem hora pra brincar, Tem hora pra falar sério. Às vezes o pessoal acha que tudo é brincadeira o tempo inteiro. Frequente eventos como a Campus Party, Como outros eventos que acontecem no Brasil todo. Faça network, Faça contatos. Isso é muito importante. E aproveite as coisas que o professor faz a mais por vocês. Tá bom? Às vezes eu sinto que um ou outro não valoriza, Mas eu tenho uma boa aceitação do pessoal. Por que tem esse negócio escrito aqui? Isso aqui é uma frase da turma. Lá eles não dão notas, Dão menções. Então existe a menção I, R, B e MB. O mínimo pra passar é R. Então, Ai, Às vezes a pessoa não tem o sonho de tirar 10. Eles já falam, R passa pro. Então, Isso aqui é a frase cérebro é deles. Bom, Eu queria apresentar só duas empresas aqui, Que é a Novatec, Que é a empresa que deu esse livro aqui. Alguém tiver alguma pergunta? Aí, Pode pensar uma pergunta legal aqui pra ganhar o livro. Tá bom? Vocês têm 20% de desconto usando o cupom GDN20. E a Mouser é uma empresa de componentes eletrônicos mundial, Que você vai encontrar qualquer tipo de coisa lá. Aqui ficam os meus contatos. Antes de terminar, Se alguém tiver alguma pergunta, Alguma questão, Tem que falar alguma coisa? Olá. Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu faço licenciatura em computação. Então, O meu futuro é a docência em informática. E eu queria perguntar pra ti, Se tu sentiu falta dessa parte pedagógica, Quando tu começou. E se tu pudesse falar um pouquinho mais, Como foi pra superar isso? Se tu se inspirou em algum professor? Alguma coisa desse tipo. Legal. Bom, Eu não tive a parte pedagógica, E eu tô fazendo agora, Um curso do Centro Paula Sousa. Isso porque, Eles querem que você tenha essa parte pedagógica. Eu tive vários bons professores, Durante a vida. E uso muita coisa deles. Sabe? Os meus dois professores mais marcantes, Foi um professor de português, Na oitava série. Ele é meu amigo até hoje, Professor Emanuel. E, Assim, Ele era muito dinâmico na sala, Não era aquele que ficava passando lição na lousa. Eu peguei muito isso dele, Sabe? De passar o conteúdo e não ficar presa, Só escrevendo. Né? E o outro professor, Que é o professor Paulo Marcos, Que ele foi, É, Eu não sei se falar, É o meu orientador do mestrado. E ele me deu aula no técnico, Na engenharia, Era um carambamê muito amigo. E ele também tinha uma dinâmica muito boa. E tem coisas que, A pedagogia, É, É muito boa. Né? Tem coisas que eu estou aprendendo bastante. Mas tem coisas que ele fala, Que eu já tinha essa ideia antes. Então, Eu não senti tanta falta. Eu só estou algumas coisas vendo de novo. Ela tinha uma pergunta. Olá, Tudo bem? É, Existem algumas serias de ciência, Tecnologia, Para o pessoal, Né? Que é do ensino médio, Como a FEBRASSE, A MOP, Mostratec. Você por acaso participa desses eventos com seus alunos? Bom, Como os meus alunos são mais da área técnica, Então, Eu não visitei a FEBRASSE, Que está mais para o médio, Né? Mas o Poetinha até que dava. É que, Como eu sou determinada na escola, Ou seja, Eu vou sair no final do ano, Se não aparecer nenhum concurso, Aí eu não, Talvez eu não consiga, Por causa, O que é que acontece? Os trâmites, Para você lidar com menores, É muito chato. Você tem que pegar autorização o tempo inteiro, Tudo, Aí tem que alugar ônibus, Tem que chegar todo mundo no horário, Eu estava vendo isso para fazer com o médio, E aí é muito burocrático. Com o pessoal da noite, A gente combina em algum lugar, E todo mundo se encontra, Porque a maioria é maior. Mas, Eu pretendo levar eles em alguns locais, Já levei em uma visita técnica, No Red Bull Station, Aqui em São Paulo. Não foram todos os alunos, Foram 12, 12 de duas turmas. Ah, Eu estou trabalhando, Trabalhando, Aí tem que fazer esse trabalho de incentivo, Tá bom? Para fechar aqui, Eu vou só fazer uma demonstração, Vamos ver se vai dar certo, Peraí. Peraí. Pesa, Peraí. 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 Peraí coisa. Ele tem um sensor aqui, que aí quando eu tampo, só quando eu faço assim, que ele acende, tá? Isso aqui é feito com Arduino, aí você vai falar, professora, você ensina isso aí na sala? É, para quem tem interesse, a gente pode ensinar, né? Mas não está na grade exatamente do curso. Tem algumas coisas aí que eu faço, hoje eu prefiro focar mais na parte da docência, né? Mas eu achei interessante vir falando da força da Mulher Maravilha para enfrentar uma sala de aula. Então, foi esse o contexto de estar vestida assim, tá bom? Tem uma última pergunta aqui? Ah, então beleza, o meu tempo está encerrado, eu quero agradecer a todos. Vocês dois que fizeram pergunta, como ele tinha feito primeiro, aí eu vou te dar o livro, tá bom? Aí você tira uma foto só comigo. Gente, muito obrigada pela presença e boa campus para todo mundo.